Música Na última sexta-feira o vereador Haroldo Alves promoveu uma sessão solene na Câmara Municipal de Natal em homenagem ao aniversário de 21 anos do 9º Batalhão da Polícia Militar da cidade O parlamentar falou sobre a iniciativa e parabenizou a todos que integram a instituição Muito honrado, hoje os 21 anos do 9º Batalhão para mim é uma das maiores alegrias que nós temos e depois do serviço prestado por esse batalhão sob o comando do Mendonça, do Coronel Mendonça e sob o comando do Bizerra, o Major Bizerra, do nosso Comandante-Geral da Polícia Militar para mim é um prazer imune E essa homenagem que a Câmara faz hoje, através do nosso mandato, para mim não tem palavras Palavras de respeito, de gratidão e acima de tudo, de reconhecimento pelo serviço prestado que essa tropa faz durante a segurança do cidadão potiguar e em especial da região oeste Daí a minha gratidão a todos aqueles que compõem o 9º Batalhão que hoje você é mais importante como você imagina Fundado em março de 2002, o 9º Batalhão da Polícia Militar de Natal conta atualmente com 265 homens que trabalham diariamente para garantir a segurança e proteção da população Esses profissionais atuam em diversas áreas sempre pensando no bem da comunidade À frente da corporação, desde janeiro de 2023 o Major Carlos Bizerra falou sobre a importante iniciativa do vereador É para mim uma grata satisfação a homenagem hoje prestada pela Câmara Municipal de Natal Considerando que eu também fui um desses fundadores Então eu ingressei na Polícia Militar como soldado em 2001 E hoje sou o primeiro soldado que chegou ao comando do batalhão Então para mim é de uma extrema satisfação estar presenciando esse momento Durante a sessão, 67 policiais militares que fazem parte do 9º Batalhão desde a sua fundação receberam um diploma de reconhecimento pelo seu comprometimento e dedicação à segurança pública da região e agradeceram à Câmara Municipal e ao vereador Haroldo Alves pela homenagem Satisfação de um dever cumprido A gente vê que estão recebendo bem a gente e gostaram do nosso serviço, gostaram do nosso trabalho e a população é uma forma de agradecimento porque os vereadores nada mais é do que a representação natal do pessoal natalense O que nós já passamos, o que nós já construímos às custas de muita luta, muito suor Infelizmente algumas perdas de alguns companheiros que ficaram pelo caminho Mas que, no entanto, os acertos são bem maiores De todo o batalhão, a gente construiu uma história muito bonita tanto dentro de Natal como no Rio Grande do Norte quando foi fundada a Polícia Comunitária Também participaram da solenidade representantes do prefeito Álvaro Dias e da governadora Fátima Bezerra que elogiaram a decisão do vereador por reconhecer o trabalho dos policiais militares do 9º Batalhão Segundo eles, a iniciativa também reforça a importância da união entre a sociedade e as forças de segurança pública na busca por um ambiente mais seguro e tranquilo A Polícia Militar, eu costumo dizer que o policial militar quando ele sai de casa, ele só tem horário para sair se dedica à sociedade natalense, à sociedade norte-rio-grandense e uma forma de mostrar à sociedade a importância da gloriosa Polícia Militar É um batalhão que tem muitas ações preventivas e reativas e isso mostra o desempenho e a capacidade dos nossos policiais e o reconhecimento por parte do vereador Haroldo e dos demais vereadores que apoiaram a proposta que nos faz engrandecer aquele batalhão e esses policiais vão ser homenageados Vem. Vem. . . . . . A CIDADE NO BRASIL